Em comemoração ao Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas, o Ministério da Defesa prestou homenagem aos militares em missões pelo mundo. A primeira missão de paz criada pelo Conselho de Segurança da ONU, Organização das Nações Unidas, foi na Palestina em 1948. Os chamados boinas azuis ou capacetes azuis são reconhecidos pela dedicação em ações de paz e segurança mundial, garantindo direitos básicos a milhões de pessoas. O primeiro envio de tropas brasileiras a um país estrangeiro foi em 1956, numa das primeiras missões da ONU para enfrentar a crise na cidade portuária de Suez, no Egito. As tropas garantiram a retirada das Forças Armadas da França, Israel e do Reino Unido no território egípcio. Atualmente, os militares brasileiros servem nove missões da ONU, em todo o mundo, em locais como Chipre, Líbano e República Centro-Africana. O Brasil participou até agora de 60 missões de paz com 59 mil militares. Esteve em países como a Síria e República do Congo, com esforço de reestabelecer regiões marcadas por tragédias e conflitos. Esteve presente também na missão humanitária para restaurar a ordem no Haiti. A missão naquele país durou 13 anos e terminou em 2017. Esta cerimônia do Ministério da Defesa em Brasília celebrou o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz. É característica do povo brasileiro a nossa vocação para servir ao próximo. Isso aí nos facilita, é uma marca muito forte nossa em operações de paz. Aperaixo por dia 32,00 d.m. Aperaixo por dia 32,00 d.m.